São 15 quilômetros de caminhada entre Veredas e Jatobá Centenários. Segura aí que falaremos sobre a travessia do Vão dos Buracos. Fala galera, beleza aí? A travessia do Vão dos Buracos é uma caminhada de 15 quilômetros que liga as comunidades do Vão dos Buracos a Buraquinhos, no município de Chapada Gaúcha, Noroeste Mineiro, passando por dentro das veredas do Rio Pardo. O início da travessia está a apenas 8 quilômetros do centro da cidade, sentido Parque Estadual da Serra das Araras, que exploraremos num próximo vídeo. E é do Alto do Chapadão que iniciaremos a caminhada, passando por estradas cavaleiras, erosões, estradas de rodagem, trilhas e leito de rio arenoso. Há um visual muito bacana, principalmente ao entrar e sair do Vão, visto que as comunidades do percurso ficam dentro de um buraco. E no caminho você passa pela casa dos moradores locais. O desnível máximo é de 180 metros, ou seja, é uma descida puxada, feita em alguns trechos dentro de vossorocas e erosões de terreno, adentrando na comunidade do Vão dos Buracos. Depois de 4 quilômetros, chegaremos nas proximidades do centro do vilarejo. E próximo à escola local, encontra-se a casa da Dona Rosa, uma senhora muito simpática que faz geladinho de buriti, fruto abundante na região. A marcação do ponto da casa dela está no track log da descrição do vídeo. Ali próximo, você começa a avistar os jatobás enormes e centenários, o maior deles com idade aproximada de 250 anos, pelas informações dos moradores locais. Continuando a trilha, haverá muitas travessias no leito do rio Pardo. Assim, você caminhará pela melhor margem do rio ou entrará em alguma trilha cruzando o rio. Mas se você conhece um pouco de navegação ou sabe usar GPS, é uma trilha bem fácil de se fazer. As travessias do rio são bem tranquilas, pois o rio Pardo tem um nível bem baixo, no máximo com água à altura do joelho, exceto se você pegar uma chuva e no período mais chuvoso, que é entre novembro e março, onde o nível sobe, mas desce rápido por causa do solo muito arenoso. Por outro lado, os pontos para banho não são muito bons, justamente por serem muito rasos, e o calor dentro do vão é bem grande. Na parte final da trilha, você chegará na comunidade do buraquinho, já saindo do leito do rio Pardo, e será neste ponto que o resgate da travessia deverá pegar você para voltar para o centro da cidade, distante 27 quilômetros dali. No total serão 50 quilômetros, sendo 8 para o início da trilha, 15 de caminhada e 27 para voltar. Os guias da região que fazem este trajeto preparam o resgate, e é fácil encontrá-los na cidade, até porque Chapada Gaúcha é a sede do Parque Estadual Grande Sertão Veredas, que você pode conferir no card acima. Caso queira fazer a travessia sozinho, usando o nosso track log, você precisará contratar o resgate à parte, o que não é complicado de se fazer na cidade. Outra opção é se você estiver num grupo com dois carros, dividir o grupo e trocar as chaves reservas dos veículos. Um carro vai para o início da trilha e outro para o final, assim os dois grupos voltam nos carros trocados. O ponto onde você inicia a travessia é acessível para qualquer tipo de veículo. E o final, no buraquinho, você precisará ficar atento se seu carro não for 4x4, pois há uma descida mais íngreme na parte final. Mesmo assim, no nosso track log, você encontra o local onde é mais fácil deixar o carro, um quilômetro antes da comunidade. Bem pessoal, esta foi a travessia do Vão dos Buracos, na cidade de Chapada Gaúcha. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!